Quando a gente estava iniciando, ali, estartando, né? E na época a gente estava realmente fazendo a governança que hoje realmente estou sentando nessa cadeira, mas na época era assim, o que a gente vai ter de ferramenta? Como é que a gente facilita o desenho de soluções aqui do nosso time? E a gente fez exatamente esse SLA de complexidade das telas. E foi muito difícil, porque assim, o que define a complexidade da tela? É a quantidade de clique? É a quantidade de texto? É o fato de ele ter, é uma ilustração? É o quê? É uma narração que a gente vai inserir, é um vídeo? Então eu lembro desse processo do quanto foi difícil, assim, né? E hoje a gente já tem um outro olhar, né? Para esses produtos online. Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso evento online Revoluciona RH. Meu nome é Richard Unchor, sou fundador e CEO da Rebo. Estou aqui com o meu sócio, Nilson Figueiredo. Pois é, pessoal. Bom dia aí para todos. Muito empolgado com esse Revoluciona RH de hoje, hein, Richard? É, hoje vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo. E estamos aqui com a nossa querida Suzane, que está atualmente na Vale, mas tem uma carreira enorme na área de treinamento. Suzane, seja muito bem-vinda aqui ao nosso evento. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí sobre engajamento. Estou bem animado aí para a gente começar. Legal. Antes da gente começar, eu acho que sempre vale a pena a gente se apresentar, né? Com certeza. Então, as pessoas querem conhecer você um pouco. Fala um pouco da sua carreira, lugares que você já passou, toda a sua experiência e bagagem na área de treinamento. Legal. Então, vamos lá. Eu trabalho já há 15 anos com aprendizagem corporativa, então... Você começou com 12, é isso, né? Então, obrigado. Muito obrigada. Mas, desde, na verdade, no meu primeiro estragem, eu já comecei a trabalhar com educação profissional, né? Então, trabalhei ali com uma empresa que faz a transição entre escola e as empresas e, depois disso, eu fui entrando em empresas de diversos setores, né? Então, você começou no segmento de educação mesmo. No segmento de educação. Legal. E, inclusive, a transição para o RH, ela aconteceu no meio desse caminho. Porque, antes, quando a gente falava de treinamento e aprendizagem corporativa, isso estava muito relacionado a consultorias, né? Sim. Então, você prestava o serviço, de repente, dentro de uma área da empresa, mas não ligada ao RH. Eu acho que essa mudança de aprendizagem está muito conectada com o RH, aconteceu no meio desse processo de uns sete anos, né? Mas, passei pelo Senac, passei por ONG, passei por empresas de tecnologia, de consultoria, por startup também. Ajudei a startar ali um processo de aprendizagem, realmente, numa multinacional que veio aqui para o Brasil também. E, agora, passei também por uma seguradora, fiquei sete anos lá também. E, hoje, estou na Vale, estou nesse desafio aí de aprendizagem, olhando para a estratégia e governança de aprendizagem, que é uma cadeira nova também, então, a gente está aprendendo como fazer, está se reinventando também, mas o objetivo é muito olhar para essas metodologias, tendências e unir o que tem de melhor na Vale, o que tem no mercado, para a gente realmente entregar soluções ali que interessam os nossos problemas. Legal, deixa eu até perguntar, Jaco, me deixou super curioso, porque uma cadeira chamada Estratégia e Governança de Aprendizagem, você já viu como a duro, né? A empresa olha para isso, né? Então, o que é esse desafio, Estratégia e Governança de Aprendizagem? Porque eu acho que, primeiro, já está dando até bastante voz a importância da aprendizagem dentro do negócio, né? Mas fala um pouquinho mais, Estratégia e Governança, o que é isso? É, isso surgiu muito de uma necessidade onde a gente viu que tinham diversas áreas, não necessariamente dentro do RH, fazendo a aprendizagem acontecer dentro da Vale, né? Então, uma empresa com porte da Vale, as pessoas realmente buscam uma aprendizagem por conta própria também, né? Então, essa cadeira, essa área, na verdade, ela surgiu para estruturar de forma global, não só as diretrizes e como fazer a aprendizagem na Vale, mas para a gente definir esse modelo, né? Qual é o nosso modelo? Qual é o nosso papel? A gente também está com um posicionamento forte da nossa marca Valer, então a gente relançou a Valer, que antes era uma universidade corporativa, e agora passa a ser um ecossistema, então a nossa área, ela cuida dessas diretrizes, do modelo, ela é meio que guardiã dessa forma como a gente quer se colocar como aprendizagem dentro da Vale. Que legal, eu sempre falo que, assim, a aprendizagem, a educação, para qualquer empresa, precisa estar no coração da sua estratégia. Exatamente. Porque, assim, a empresa quer crescer, ela precisa ter pessoas competentes, ela precisa preparar essas pessoas. A empresa quer reduzir o acidente de trabalho, a educação é pilar. A empresa quer aumentar a diversidade, a educação é pilar. A empresa quer vender mais, a educação é pilar. Então, qualquer coisa que a empresa queira fazer, a educação é pilar. Mas parece que tem empresas que ainda não, talvez, não perceberam isso tão firmemente, assim, né? Uma coisa que eu sempre falo é que qualquer empresa do futuro, uma parte do seu core business precisa ser educação, precisa ser aprendizagem. Porque, senão, ela não vai ter uma vida muito longa. É, dá para dizer que aprendizagem, talvez, é a capacidade da empresa sobreviver aí no longo prazo, né? Sim, sim. E uma coisa que eu fiquei curioso aí, você já com 15 anos de experiência na área de aprendizagem, quando que entrou o digital? Quando que você começou a entrar nesse mundo online de aprendizagem? Essa é uma ótima pergunta, porque a minha primeira experiência ali como estágio, eu comecei como design instrucional sem saber o que era design instrucional, né? Então, eu fui contratar... Quem nunca, né? De comer, de passar no cabelo, o que é isso? A gente não entendia muito bem o que é que era. A gente tem vários DIs da Revo que também começam a ser, a gente tem que ensinar isso. Exato, e tem que ensinar o que é, né? Muitas vezes a pessoa já faz, mas não tem o nome ali, não é o título. E esse é um exemplo, né? Queremos design instrucional, não existe no mercado. Então, como o Revo, o nosso core business é ensinar a pessoa. É, a gente teve que educar, né? Ensinar o nosso time interno o que é isso, né? Porque além de design instrucional, tem o que a gente acredita que é o design instrucional na Revo. Então, ainda tem essa, como a gente faz as coisas, né? É isso aí. E quando eu comecei ali como estagiária, ainda não sabia que era design instrucional, mas eu fui contratada para criar ali apostilas mesmo para os jovens aprendizes que estavam entrando em diversas empresas, né? Então, era para essa capacitação desses jovens. Legal. E era apostila física mesmo, né? Mas eu comecei um trabalho de DI, porque tinha que adaptar a linguagem, tinha que fazer atividades, fazer uma pesquisa, cuidava também de ponta a ponta. Fazia diagramação, fazia tudo, estagiária, né? A gente está começando também, a gente ia acabar fazendo um pouco de tudo. E o digital, ele realmente teve essa mudança dentro do Senac. Quando eu entrei, eu atendia um grande cliente também lá dentro, mas muito com esse olhar do presencial e das apostilas, ainda era esse muito modelo de capacitação técnica focado nesse físico, né? Mas depois eu fiz uma transição para a área de EAD do Senac. E aí comecei a produzir realmente ali os cursos como DI mesmo, cursos e learnings ali para o Senac realmente. São os cursos que você vê hoje na plataforma, né? Legal. Então, você fez essa transição ali naquele momento. Mas ainda com o digital muito focado naquelas ferramentas de autoria, né? Então, assim, era articulante. Era bem o início do que a gente estava entendendo o que era esse modelo. Aqueles bonequinhos que estavam mexendo a boca. E saí muito personagem, né? A história era um pouco essa. Essa coisa, no passado, parece que era muito cartunizado, né? Tudo que era curso e-learning, assim, na época, era bonequinho, era desenho. Só que, Nilson, não sei se você sabe por que isso. Qual o histórico disso? Eu me pergunto, porque chega um momento, assim, quando eu entrei na... Eu já cheguei e a gente já estava batendo nesse modelo. Falando, não, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esses bonequinhos, né? Agora, o porquê... Então, eu já comecei a educação em 2004. Eu tenho 20 anos de carreira. E um motivo de começar com esse modelo mais cartunizado é porque as pessoas tinham medo do computador. Então, as pessoas tinham medo da tecnologia. Não sabia usar o mouse. Não sabia bem como navegar. Então, você tinha que mostrar uma coisa muito amigável. E quando você trazia isso para um modelo mais cartunizado, tudo bem que você infantilizava, mas você trazia um pouco de conforto. Como se, nossa, eu estou numa coisa bem tranquila. E não criava um ambiente intimidador. Legal. Menos mal, menos mal. Pelo menos tem uma explicação nobre. Só que, isso é histórico. Só que, rapidamente, as pessoas tiveram o letramento digital. Digital, né? E muitas empresas ficaram paradas no tempo. No bonequinho. Porque tudo era... Tinha que ter um personagenzinho, tinha que ter um avatar. Era nome diminutivo. E eu falava, nossa, por que tem que ser assim? E muitas interações por tela, né? Porque até o que a gente lia na época de o que é fazer DI era a interação com a tela é o essencial. Então, a gente colocava pop-up, banner, interação com mouse over ali. Passa para você ver a legenda. Então, uma tela, ela pulava. Ela quicava. Ela fazia milhares de coisas ao mesmo tempo, né? E depois a gente foi aprendendo um pouco essa dose também nesse histórico, né? E é engraçado que eu lembro quando eu comecei a Rivo lá atrás, em 2012. O Nilson, você já entrou em 2013. Você lembra quando a gente recebia licitações ou propostas? E era o seguinte, tem que ter tela de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. Verdade. Então, a forma que a gente, vamos dizer, contratava a educação era pela complexidade da tela e não a qualidade ou, vamos dizer, a história do roteiro. Nossa, isso é super interessante porque quando a gente estava iniciando ali, estartando, né? Essa, na época era a Telefônica Learning Service, depois virou a Telefônica Educação Digital, né? E na época a gente estava realmente fazendo a governança que hoje, realmente estou sentando nessa cadeira, mas na época era assim, o que a gente vai ter de ferramenta? Como é que a gente facilita o desenho de soluções aqui do nosso time? E a gente fez exatamente esse SLA de complexidade das telas. E foi muito difícil, porque assim, o que define a complexidade da tela? É a quantidade de clique? É a quantidade de texto? De texto, é uma ilustração, é o quê? Assim, é uma narração que a gente vai inserir, é um vídeo? Então, eu lembro desse processo do quanto foi difícil, assim, né? E hoje a gente já tem um outro olhar, né? Com certeza. Para esses produtos online. Uma coisa curiosa, assim, eu sempre fui contra esse modelo, até porque quando começamos com a Revo, a gente, por opção, decidiu não usar flash, tá? Então, você lembra do flash. Nossa, que dor de cabeça. É, isso em 2012. Quando eu comecei aqui em 2012, falando que o futuro era HTML5 e tal, e você lembra, a gente veio para a cliente mostrando as pessoas, tá, cadê o personagem? Como que ele pula? Como que ele... E aí, não tinha tudo isso. E o HTML ainda era muito simples. Ele era muito estático, né? Essa era a dificuldade da época, se comparado com o flash, né? É. Mas eu lembro disso, assim, até quando eu comecei a trabalhar na Revo, né? Quando você me convidou, o Richard tinha me mostrado os primeiros cursos rodando em celular. Então, assim, a gente está falando de 2013, né? Então, vocês têm que fazer uma viagem no tempo com a gente aqui, né? Porque hoje, tudo vídeo roda com facilidade. Você vê todos os vídeos no celular. Mas rodar curso online pelo celular, falava-se sobre o mobile learning, né? E aí, então, aquilo na época, quando eu vi, eu falei, nossa, é super pioneiro. E ainda bem, né? Quando eu vi, eu fiquei encantado. Eu falei, não, quero fazer parte disso também, né? A gente apostou no cavalo e, por acaso... Por acaso, foi o cavalo que deu certo, né? Não, nada por acaso, né? Porque eu lembro que o flash, na época, a gente teve muita dor de cabeça, né? Porque todos os cursos em flash simplesmente pararam de rodar, porque a tecnologia foi descontinuada. Foi descontinuada, é. Então, a gente teve que atualizar uma bateria de cursos, né? Porque eu estava em outra empresa, deu muita dor de cabeça. Então, assim, vocês já estavam à frente de todo esse retrabalho que a gente teve que fazer ali. Quem usou o flash sabe, gente. E aí, a curiosidade disso é que, como a gente não podia fazer telas, vamos dizer, complexas, a forma da gente, já em 2012 e 2013, diferenciar modelos de e-learning sempre foi pelo storytelling do roteiro. Então, qualquer coisa na Reva, a gente tem modelos mais básicos e um modelo mais premium. Qual é a diferença? Não é a complexidade de tela. Mas, sim, você quer algo mais expositivo, onde a gente vai entregar e interagir com o conteúdo, ou você quer, na versão premium, é storytelling? Você quer que a gente crie histórias e situações para estimular mais o raciocínio crítico? Porque, no final do dia, o que a gente quer é mudar o comportamento, né? E o que a gente percebia muito nessas soluções, principalmente as expositivas, que era muito assim, o que você faz, quais são as boas palavras? Aí, bullet 1, tá, 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 tá. Aperta avançar, bullet 2, tá, 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 tá. Dez cliques na tela. Dez cliques na tela. Aperte avançar para ler o próximo. E, assim, eu sempre tive o olhar um pouco de fora, né, e quando eu vim para esse mercado, eu falei assim, gente, isso é chato, né, isso é fundonho. Eu acho que o pessoal tentava, né, ah, mas é a forma que tem, é tecnologia. Eu falei, mas tecnologia por tecnologia, você tem que lembrar, né, que a pessoa está ali, né, dedicando algum tempo. E aí, é o famoso que o pessoal falava no inglês, next, 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 né, apertar avançar, 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 e a pessoa não aguenta mais e quer concluir aquilo. Então, eu acho que o que eu achei bem legal na nossa história foi a gente sempre soube que isso era chato, só que ao invés da gente ficar tentando fazer a mesma coisa, falou, como é que eu faço isso aqui ficar muito mais interessante, muito mais atrativo, né? E até, Suzane, acho que é uma pergunta para você, assim, na tua leitura, o que que faz aí um treinamento ser mais ou menos engajador, né? Perfeito, assim, eu acho até que é bacana os participantes também ouvirem isso, porque muitas vezes a gente tem uma barreira ali, e aí agora eu estou falando não só falar da minha experiência atual ali, muitas vezes como cliente, né? Mas como alguém que já esteve ali do lado da consultoria também, né? Como o DI, né? Como o DI, exatamente. Muito interessante, até porque a gente chama, você já trabalha em educação, você já trabalha em alguns setores, né? Seguros, mineração, e já trabalhou como fornecedor e como DI. Então, essa mistura de experiências... A Suzane já teve de todos os lados da mesa, tá? Já foi contratante, já foi contratada, então ela conhece aí os pormenores, né? É isso aí. E uma das coisas que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Sobre como a gente apresenta esses cursos, e que as pessoas também, os clientes precisam começar a entender, é que quando a gente vai falar, por exemplo, de ética, né? Na Vale, por exemplo, a gente tem todo ano ali o lançamento de um curso anual global de ética e compliance, inclusive a gente fez um trabalho muito bom com vocês também, no ano passado. Legal. E o recorte, normalmente, das pessoas é começar do básico. O que é ética, de onde ela surge, o histórico e o contexto. No meu olhar, assim, esse tipo de abordagem, ela é muito mais conteudista, ela parte de um princípio desse lugar de bullet point, pra mim, isso é o que não engaja. Quase assim, não no sentido, não tô falando no sentido depreciativo, mas é um teor quase que acadêmico. É muito de fundamento, né? De fundamento, né? E, na verdade, o que vai engajar, e é isso que eu acredito, né, como a gente pode engajar as pessoas, é conectar exatamente aquele conteúdo com a realidade daquele empregado, daquele colaborador. Perfeito. Então, se eu simplesmente colocar um conteúdo sobre o que é ética, onde ela surge, a filosofia, isso não vai engajar, né? Mas se, de fato, eu faço um recorte daquele conteúdo, e aí é um esforço, gente, porque o conteudista, ele quer colocar tudo, porque ele é um especialista, né? Ele quer, realmente, que as pessoas aprendam com profundidade como ele aprende. Até porque ele tem paixão por isso. Exatamente, e a gente tem que saber dosar isso, e a gente faz muito isso na Vale também, né? A gente não é conteudista, a gente é a área que media ali, né? Os nossos parceiros com os nossos clientes, e é esse jogo de cintura que a gente precisa ter. A gente sabe que você tem paixão, a gente sabe que você precisa de profundidade, mas e se a gente fizer um recorte, e é o que eu acredito que engaja, em comportamentos, por exemplo? Perfeito. Como que a gente muda comportamentos, como que a gente melhora a performance por meio de um recorte daquele conteúdo para a realidade atual daquele empregado? Isso é um baita insight, né? Para quem está aqui acompanhando a gente, você está falando, no final do dia, o que você quer? Você quer ensinar tudo ou você quer mudar comportamento? Então, você mirar no que traz, é quase uma regra de pareto, né? Deixa eu mirar no que dá o maior resultado, ao invés de eu querer explicar todo o fundamento técnico, teórico sobre aquele assunto, né? E não é tão difícil de ver por aí, eu lembro sempre de uma consultoria que a gente fez, o cliente falou, ó, eu estou aqui com o meu curso, por acaso, ética também, né? Código de conduta e ética, e ele fala assim, ó, não estou conseguindo engajar, ele é online, assíncrono, mas não estou conseguindo engajar muito. Aí eu olho lá a capa do curso, a primeira coisa que diz assim, seja bem-vindo ao curso de código de ética, código de conduta e ética aqui da empresa XPTO, né? Você terá três horas para concluir esse curso. Eu falei, essa frase no início, eu já estou perdendo a pessoa, né? Eu já falei que eu preciso... De imediato. É, de imediato, você terá três horas para... E aí era bem comum os cursos online, né? Um pouco mais antigos, e eles falavam assim, ó, você precisa de duas horas, você precisa de três horas para concluir, né? Falei, pô, é um senhor dos anéis ali, né? Do código de conduta, né? Versão do diretor estendida. Versão do diretor estendida. Então, assim, precisa dizer isso, né? Precisa dizer... E é o que você falou, às vezes... Muitas vezes eram três horas contínuas. Contínuas, né? Então, assim, será que não tem uma forma mais interessante? Você até brinca lá na regra, assim, preciso chamar de curso online, né? É por isso que até explica o advento das nossas webséries, né? É muito olhar para o entretenimento, beber de algumas fontes ali e falar assim, será que eu tenho que chamar de treinamento? O treinamento está ali, o aprendizado está ali, tá? Mas, às vezes, é tudo como eu envelopo. Qual que é a narrativa que eu estou usando? Qual que é a storytelling que eu estou usando? Então, é mais ou menos na linha que você está trazendo, né? Exatamente. E também, até quando a gente fala de como que a gente pode realmente engajar as pessoas ali, eu acho que não é só o tipo de estratégia que você escolhe, né? Não é só, ah, vou fazer aqui um curso em primeira pessoa, ou vou fazer uma gamificação. Não é só isso. Eu acho também, é a forma como você encontra essa narrativa. Então, assim, tem pessoas, e não só tem pessoas, eu acho que todos nós, a gente é atraído por diferentes estímulos ali, né? Sim, perfeito. Então, eu posso apresentar alguma coisa de forma muito lógica, e apresentar dados, e apresentar gráficos, e isso... Você vai pegar o cara analítico, uma pessoa mais analítica, né? Exatamente. Mas eu também posso pegar essa pessoa pela emoção ali, né? Perfeito. Pelo coração também. Então, a gente precisa mesclar as duas coisas, porque... Concordo. Por mais analítico que uma pessoa seja, se for uma história bem contada, ela também vai se envolver, ela também vai se engajar, ela vai se emocionar com aquele conteúdo, né? Então, além das ferramentas, é a forma como a gente conta, é a forma como a gente estrutura esse roteiro, para ter essa mescla, essa diversidade, né? E isso vem até da nossa infância. A gente, desde pequeno, assiste histórias da Disney, os filmes, né? Então, a gente é impactado e estimulado por histórias. Quando você é criança, seus pais te contam histórias, a própria Bíblia nada mais é do que um monte de histórias para o quê? Moldar os seus comportamentos. Então, quando a gente vai para a empresa, quando a gente vira adulto, parece que a gente esquece isso. Parece que a gente acaba olhando, não, vou parar de criar histórias, dar histórias para dar conteúdo. E o desafio que a gente tem hoje, que é o seguinte, com o chat EPT, conteúdo virou universal, virou... É, comodity. Comodity. Conteúdo é comodity. Qualquer pessoa consegue gerar conteúdo. E com uma velocidade absurda, hoje em dia, com a inteligência. E aí, qual é o dilema? Excesso de conteúdo. Excesso de conteúdo, né? Por isso, quando a gente fala de, tá bom, quais comportamentos que eu quero mirar e mudar, como que eu crio um recorte do conteúdo base, e como que eu uso o storytelling para envelopar esse conteúdo de uma forma que todo mundo vai adorar. É, o legal disso é ter um respeito ao tempo do outro, né? Então, assim, com a agenda de todo mundo, eu até falo, né, a gente fala, na pandemia, né, o pessoal... Pré-pandemia quer dizer que o pessoal tinha muito deslocamento, né? Aí cortou o deslocamento, né, com a pandemia, e muita gente também no trabalho híbrido, home office, enfim. Mas as agendas ficaram lotadas. Então, o tempo que pegou de volta, na verdade, foi lotado com reunião. Então, hoje você pedir, né, que nem a gente estava comentando, três horas de uma pessoa, é um pedido complicado, com a agenda super lotada. Então, assim, quando você fala de fazer um recorte, realmente é priorização, né? Então, assim, eu vou fazer um storytelling ali e trazer também um conteúdo, a parte que você está trazendo do conteúdo é a que tem a relevância para ele. Eu acho que toda pessoa, e eu estou falando da gente, né, quando a gente vai assistir alguma coisa, vai consumir alguma coisa, sempre a tua cabeça está pensando, qual que é o significado disso? E será que tem relevância para mim? Se eu responder sim, né, e ver que tem uma conexão ali com algo prático que eu vou usar no meu dia a dia, legal, provavelmente você vai conseguir a minha atenção. Perfeito. E eu acho também que tem um lugar que a gente faz muito pouco, a gente, né, digo, pessoas de aprendizagem, né, que é aprofundar no que esse público-alvo precisa. A gente, normalmente, já parte direto para a solução. Não, gostei muito dessa solução aqui online, acho que vai ser muito legal, as pessoas vão engajar. E a gente esquece de, realmente, colocar o aprendiz, colocar o empregado no centro dessa experiência. Então, assim, quem é essa pessoa, né? Se a gente está falando ali de uma empresa como a Vale, que é uma empresa onde o nosso core é a operação, é a mineração, eu tenho que entender quem é esse empregado operacional, né? Como que eu realmente consigo falar a linguagem dele, como que eu consigo trazer a importância daquele conteúdo para ele. A gente passa muito pouco tempo investigando. A gente vai direto para a solução. E uma coisa que é básica ali, que a gente aprende em metodologia, que a gente faz pouco também, é dizer claramente quais são os objetivos e o que a pessoa vai encontrar naquela aprendizagem, naquela ação, naquela solução, antes dela entrar. É, perfeito. Então, assim, o que vai gerar de mudança de comportamento aqui, né? É, benefício. Quem vai ser você depois disso? É uma conversa de benefício, né? Exatamente. É quase que assim, deixa eu te dizer qual que vai ser a recompensa se você confiar em mim e seguir comigo até o final, né? E uma coisa que você falou, você falou um pouco dessa investigação. O objetivo disso é criar conexão da teoria com a prática. Então, se a pessoa de T&D, que está normalmente no corporativo, acha, ah, eu preciso falar desses 10 assuntos aqui e vou começar a pensar em conteúdo. Mas você nunca foi para a ponta para entender como que esse conteúdo é usado. E a melhor forma de fazer isso é através de cases. Então, quando vai para a ponta para perguntar, a melhor forma é, me fala de situações que deram errado. É, me dêem exemplos. Me dêem exemplos. Reais, né? Reais, né? É o famoso baseado em fatos reais, né? Se você levar isso até para uma solução de treinamento, né? Isso é. For baseado em fatos reais. Eu brinco assim, não sei como é que é isso para vocês, mas normalmente quando eu vejo um filme baseado em fatos reais, normalmente, opa, espera aí. Isso já aconteceu de fato, né? Então, até o nosso olhar e a nossa atenção é diferente, né? Verdade. E até explorando isso, que eu achei bem interessante que você trouxe sobre a questão do tempo, né? Porque tudo que a gente está falando aqui também é cultura de aprendizagem, né? Sim, com certeza. Então, é como a gente realmente consegue não só criar ferramentas e ações de aprendizagem de experiências mais engajadoras, mas como que a gente cria um caminho, como que a gente cria um ecossistema, enfim, onde há conforto para as pessoas aprenderem. E eu acho que o ponto, o desafio principal para mim de criar essas soluções online, para mim, são dois, assim, muito claros, né? Um, para mim, é o tempo. Então, assim, as pessoas estão muito sobrecarregadas, as agendas estão sobrecarregadas e, às vezes, a gente também tem um lugar de as pessoas precisam de tempo para aprender, tempo para aprender. Não adianta só a gente falar que as pessoas precisam de tempo para aprender. As lideranças precisam estar comprometidas com isso. E como que você faz isso? Com priorização. Então, assim, é priorização mesmo, é trabalho, é organizar as agendas, é deixar as pessoas se dedicarem a isso. Então, tem um lado ali da liderança também nesse engajamento que é fundamental para isso acontecer, né? É, com certeza. E um outro olhar também que eu vejo, além disso, são as concorrências, né? Com inúmeras informações que a gente está concorrendo o tempo todo, né? Sim. E conseguir fazer essa dose, né? Porque aprendizado precisa de profundidade. A verdade é essa, né? A gente, para realmente gerar uma mudança de comportamento, tem que ter repetição, tem que ter transferência, tem que ter reforço. E às vezes a gente também não pode cair naquela máxima de ah, três minutos desse vídeo aqui vai ser suficiente para aprender. Ninguém aprende com dançante de TikTok. Exatamente. E eu sempre falo que uma ida à academia não te coloca em forma. Você pode ficar oito horas na academia naquele dia. Você só vai sair com um músculo doloroso, né? Você vai ficar todo dolorido. A questão de colocar a pessoa em forma entra muito nessa repetição e ao longo do tempo. E a aprendizagem é a mesma coisa. Acho que a analogia da cultura de aprendizagem é justamente essa que o Richard trouxe, né? É uma questão de hábito, porque imagina o seguinte, o pessoal fala de treinamento. Normalmente, quando vai atrás de um treinamento, eu estou tentando resolver algum problema do passado. Então, por conceito, ele é reativo. Então, eu estou querendo resolver algum problema do passado. Só que às vezes, ah, tá bom, você entregou um treinamento. Qual que é a expectativa que a gente tem que calibrar? Você não vai resolver todos os problemas do mundo com um treinamento, né? E aí entra a cultura de aprendizagem, né? Que é a nossa provocação por você ter elementos vindo de várias, né? Aprendizagem vindo de várias fontes diferentes, em horários diferentes, em momentos diferentes, e com estímulos diferentes. Então, é o hábito aí da academia, eu ter a frequência, eu ter a consistência para que realmente eu ganhe o resultado, que na tua analogia é ficar em forma, né? É, é, perfeito. Agora, a gente falou aqui de alguns temas que ajudam o engajamento. Falamos da importância do roteiro, de contar uma história bem contada. Falamos da escassez de tempo. Falamos um pouco dessa coisa de criar jornadas de aprendizagem para que você possa ter vários estímulos diferentes. Agora, eu queria ir num tema que talvez seja um dos maiores desafios. E no online ao vivo? Como que a gente faz para o online ao vivo ter engajamento para que as pessoas, de fato, liguem as câmeras, participem, para que quando você fala o seguinte, Nilson, o que você acha? Aí o Nilson responde assim, Ah, desculpa, falhou, né? Falhou aqui, repete aí, por favor. Falou só para ele, né? Porque não está prestando atenção. Caiu. Como que você vê que o ao vivo pode ser usado dentro dessa estratégia? Eu acho que tem um lugar ali desse ao vivo, né? De ele não ser só a única estratégia possível e a única entrega daquela solução. Às vezes a gente coloca todos os nossos esforços em uma roda de conversa de duas horas ao vivo. Perfeito. Isso não só não vai gerar... É o mesmo ponto de tentar resolver com uma única tacada, né? Isso aí. Então, assim, é algo sistêmico que a gente não vai resolver ali com uma Neuzaldina pontual. Você vai resolver aquela dor de cabeça ali, ou talvez nem isso, né? Então, a importância de você realmente construir essa jornada de ponta a ponta. E o que está sempre no centro é por que participar desse treinamento ao vivo, por que participar dessa roda de conversa, seja qual for a estratégia? Está claro. Você realmente convidou as pessoas certas? Porque, mais uma vez, é a questão de você investigar o público-alvo. Se eu quero falar sobre liderança, mas o que é sobre liderança? É algo mais funcional? Então, eu não vou colocar uma alta liderança. Não vou chamar um diretor, não vou chamar um gerente geral. Vou chamar uma liderança funcional ali, um gerente, um coordenador. Para ele vai ser importante ouvir sobre isso. Então, a tendência dele se engajar, porque aquele conteúdo é importante para ele... Relevância. É muito mais... Exatamente. É a relevância daquilo ali. Então, tem essa curadoria também do que vai ser falado, a curadoria do público-alvo. E eu acho que realmente são utilizar estratégias. A gente... E aí, nós aqui, ninguém consegue ficar hoje, eu acredito, três horas, às vezes, muito tempo, ouvindo apenas uma palestra ali, né? Se conectado. Porque a gente vai ficar disperso, né? São muitos estímulos, assim. Então, que estratégias a gente vai utilizar ali? Não só das pessoas participarem, mas é convidar as pessoas para construírem conhecimento com você. Porque palestra por palestra, a gente pode gravar e disponibilizar, a gente manda no WhatsApp. Não é necessário as pessoas estarem ao vivo com a gente para isso, né? O ao vivo requer participação, engajamento, construção, as pessoas se sentirem realmente importantes e contribuindo para aquilo ali acontecer. Eu sempre falo que o ao vivo é o momento mais caro. Seja ele presencial ou online. Porque é o momento que você para todas as pessoas que estão ali, a hora daquelas pessoas, além da hora, do custo, a hora que aquela pessoa não está produzindo. Então, a multiplicação disso fica muito caro. Agora, o ao vivo não é o melhor momento para passar conteúdo. A gente sempre fala que a gente precisa ressignificar a forma de ensinar. Então, a dica que a gente sempre dá é o seguinte. Conteúdo é o momento da pessoa aprofundar, aprender, a pessoa conseguir ter tempo de estudo. Isso é melhor no gravado. Ao vivo é excelente para fazer conexão. É igual presencial. Imagina você vai presencial e fica vendo um professor lendo PowerPoint. É, se tivesse só a gente aqui passando PowerPoint, conteúdo, por que a gente está aqui junto, né? Não precisava convidar a Suzane. A gente precisava passar para... Exatamente. Então, o ao vivo é isso aqui. É troca. É conexão. É conversa. E aí, a gente sempre dá essa dica. Quando você vai para o ao vivo, esquece o conteúdo. Vai para essa troca. Faz roda de conversa. Faz... Usa miro. Usa... Usa ferramentas... Provoca as pessoas para interagirem, né? Para as pessoas interagirem. E não você fazer um monólogo. É, isso é tão verdade que o Richard está trazendo, que a gente percebe que... Há um pouco... Há um tempo atrás, era muito assim, principalmente pré-pandemia, né? O que... O que é chato, eu jogo para o online e é obrigatório, né? Então, os cursos de compliance, coitados, eles eram tudo... Ah, não. É obrigatório, faz uma síncrona no online, né? Ah, não. Liderança, não. Liderança, eu tenho que fazer algo legal, então eu vou para o presencial. Então, a temática puxava a modalidade, né? Se era presencial ou online. E a gente está falando... Hoje em dia, o que é online e o que é presencial? Hoje, a gente até fala. O Revo, o Eda Revo, assim, tem que parar com essa dicotomia, não é ou um ou outro, né? Então, assim, hoje a gente está aqui presencial, mas tem muita gente acompanhando a gente online. Então, o que é presencial e o que é online, né? Então, dito isso, a gente está olhando muito mais para a modalidade, não pela temática, se é liderança, se é compliance, mas é assim, será que eu estou usando o online para potencializar o momento síncrono, o momento, seja ele presencial ou online ao vivo? Eu usei porque, às vezes, eu vou entregar, vou ter que nivelar todo mundo. Será que nivelar, juntar todo mundo para nivelar conhecimento é a melhor estratégia? Ou eu nivelo antes, tipo um pre-work, né? No formato assíncrono, para todo mundo chegar no mesmo ponto de partida, e aí eu reúno as pessoas para um momento síncrono para ter discussão. Acabei de potencializar uma... Já que eu estou juntando todo mundo, e a agenda de todo mundo é um desafio, que eu faça bom uso desse tempo. Isso aí. Como T&D, como aprendizagem, o nosso papel vai ser cada vez mais construir caminhos para que as pessoas aprendam, construir caminhos para que as pessoas se desenvolvam, e não nós sermos o caminho, porque a gente se colocou durante muito tempo como os provedores ali de conteúdo, de necessidade do que a organização precisava, e não mais. Então, se é um treinamento online, realmente, como que a gente constrói isso, e que ferramentas a gente entrega para essas pessoas para que elas continuem aprendendo quando elas saírem daquele momento, né? Perfeito. O pre-work, ele ainda, para mim, é um grande desafio, né? Porque muitas vezes, dependendo do que for aquele pre-work, a verdade é, quanto mais elaborado for o pre-work, mais desistência você vai ter das pessoas fazerem aquilo. Mas se for algo realmente que engaja, eu acho que ali, aí é o momento da gente usar a emoção. Perfeito. É sensibilizar, né? É sensibilizar, é conseguir puxar as pessoas para aquela temática. E aí, realmente, aquele conteúdo que precisa ser mais aprofundado, é trazer as ferramentas para que elas continuem se aprofundando, continuem estudando, e sigam de forma autônoma, né? Sim, perfeito. Com o RH, a gente não consegue controlar isso também. Uma coisa que a gente até escutou, né, já no outro episódio nosso do podcast, era muito uma conversa assim, o interessante, eu nunca tinha olhado por esse prisma, tá? Mas um convidado nosso falou, o online você joga a responsabilidade no protagonismo do indivíduo. Já parou para pensar nisso? Porque quando você leva para o presencial, mal ou bem, ele fala assim, presencial, eles ficam esperando de ter e de alguma ação, né? Então, se não tem uma ação, ou algum treinamento lá, ele fala, ah, mas eu estou esperando. Existe uma passividade. Agora, quando você dispõe a beleza online, não fala, não, amigão, está aí, a tua trilha está aí, a responsabilidade é sua. Então, o online, ele traz à tona, talvez, a ineficiência do protagonismo, a falta de, né? E uma coisa que a gente tem que ter é um pouco, você controlar, a pessoa vai para o, por exemplo, para o pós-work, para o ao vivo, só se realizar aquela atividade. Então, a gente teve um cliente da indústria farmacêutica que eles fizeram essa amarração. Só que assim, o presencial, era uma hora de curso online, e o presencial seria num hotel, um dia fora, tudo mais. E eles falam o seguinte, ó, só entra quem fizer o online. E aí, o que aconteceu? Eles tinham que pegar um ônibus para poder chegar lá. Todo mundo no ônibus estava fazendo o pre-work, porque as pessoas não fizeram antes. Os devedores, né? Os devedores fizeram. E quem não concluiu, ficou uma hora do lado de fora, assistindo, antes de entrar. E eles reforçaram isso, tanto que, no segundo encontro deles, todo mundo fez antes. É porque eu acho que já estabeleceu a barra, né? Exatamente. A cultura foi instaurada. Então, quando a gente fala que é obrigatório, e a gente abre mão das pessoas, ah, não, tá bom, você assiste. Não, ser obrigatório, bota, ah, só 20% vai entrar. Então, tá, só 20% vai entrar e a gente vai dar falta para os 80%, porque isso aqui era obrigatório. E aí, aos poucos, você vai criando essa cultura. Eu gosto desse equilíbrio, né? Porque a gente tem falado muito sobre protagonismo, autonomia, e assim, isso não é sobre deixar as coisas acontecerem sem a sua governança, sem a sua estratégia. Por isso também que a gente está organizado ali dentro daquela área navalha. Perfeito. Mas eu gosto muito desse equilíbrio. As pessoas precisam de direcionamentos claros. não adianta só a gente disponibilizar, olha, temos aqui essa grande plataforma para você conseguir lotada de conteúdo. Sem dar direcionamento. Ok, mas o que eu faço com isso? Então, esse lugar de mudar a cultura exige muitas vezes um papel também que é chato, que vai continuar existindo, que é de colocar regras claras e dar caminhos claros. Então, se a regra é só pode entrar fazendo o pre-work, essa é uma regra. Faz parte também da mudança de cultura. A gente não consegue mudar a cultura sem forçar a curva. A verdade é essa. E a gente está aprendendo vários assim, como aqui o intuito é compartilhar boas práticas de engajamento, a gente sempre pega alguns insights e compartilha. Um outro que a gente percebeu que engaja também é você trabalhar com uma escassez real. Então, eu vi a área de T&D fazendo o seguinte, como eram vagas limitadas e o investimento naquele treinamento era alto, ela pediu para que alguns gerentes falassem assim, ó, me indica quem do seu time merece participar desse treinamento. Então, o gestor... Só tem 20 vagos. Só tem 20 vagos. Obviamente, cabia 100 pessoas, mas ela só falou que tinha 20 vagos. E aí, ela gerou isso. Aí, o gestor indicou, não, do meu time aqui, eu quero indicar esse funcionário porque ele merece, ele tem a ver com esse assunto que você está trazendo, então é ele que vai. Aí, ela falou, então tá bom. Aí, depois ela fazia uma entrevista, ela ia até o funcionário e falava assim, o seu gestor indicou você para essa vaga. Só que eu quero entender como é que está seu momento porque eu lembro que esse treinamento específico que eu estou contando era uma dedicação, assim, pelo menos 3 horas por semana, né, de investimento da pessoa. Então, assim, ela meio que falando assim, por causa assim, não quero te dar, me convence você porque tem que ser você como seu gerente te indicou, né? Então, ela ainda fazia esse momento e ela falava, ó, 3 horas por semana, você vai conseguir, como é que está a tua agenda hoje? E aí, a pessoa tinha que convencer a área de TID por que ela merecia daquela vaga? Qual que é o nome desse gatilho? É uma inversão de polaridade. Então, assim, ao invés de TID, ela fala, por favor, vem aqui fazer o curso, por favor, vem você. Não, é o contrário, me diz você por que é você que tem que estar aqui, né? Então, eu achei fantástico e consequentemente, né, com esse todo mundo se fala, ah, eu consegui uma vaga, eu consegui uma vaga, foi o contrário, né? Então, ela fez essa inversão de polaridade e o engajamento já começou por aí, na prática de um processo seletivo, né? E se a pessoa faltasse, ela não seria mais contemplada para esse programa ao longo do ano. Gestão de consequência. É. Eu tenho um case também na seguradora, na MagSeguros. A gente estava estruturando um programa de multiplicadores, né? Isso foi exatamente antes da pandemia, assim, foi fevereiro e março aconteceu a pandemia, mas a gente estava estruturando já há algum tempinho ali. E uma das ações que a gente fez para engajar as pessoas nesse treinamento foi criar um contrato. É muito simples, tá, gente? E a psicóloga, olha o poder disso, é psicológico. Você não precisa de um contrato, mas o fato da pessoa assinar, né? Assinar. Um contrato legal, não é um contrato caretão ali com cláusula, não. Dizendo o que ele aprenderia, por que era importante para ele, onde ele dizia para a gente o porquê que era importante para ele. Aí, tá vendo? E ele fazia assinatura, não só ele, mas a liderança que indicou, porque a gente criou vários critérios ali dessa seleção, dessa indicação, porque também era com vaga limitada. Eram 20 pessoas e 20 pessoas seriam formadas ali como multiplicadores, como porta-vozes da empresa, né? E a liderança também assinava. E a gente fez uma ação presencial muito pontual que foi tirar foto do gestor e ele com o contrato. Então, olha, vocês dois estão comprometidos, porque a liderança também está comprometida, né? É o tempo, a liderança precisa comprar e não permitir, mas envolver esse contexto de aprendizagem para todos, né? E a gente tirava foto e depois a gente foi postando nas redes. Então, o contrato foi firmado. É o compromisso público. É o contrato e o compromisso público firmado. Então, assim... E deu super certo. A gente não teve evasão nessa turma. Acabou que ela seria uma formação presencial, mas como aconteceu a pandemia, a gente adaptou toda para o online síncrono. Adaptamos o conteúdo, estratégia, dividimos, né? Porque ela seria mais curtinha. Espaçamos mais. E a gente não teve nenhuma evasão, assim. A gente chegou no final com todos formados como multiplicadores. E depois a gente retomou o contrato. Então, assim, olha, foi isso que você falou. A gente fez entrevistas individuais, acho que como eram 20 pessoas, era possível, né? Você falou que realmente se comprometeu com isso. E agora? O que você está saindo? O que você está levando? Então, são pequenas ações que a gente acha que são, às vezes, meio banais, mas que realmente têm efetivo resultado. É, e faça um contrato, pessoal. Faça um contrato, a pessoa assinar compromisso público firmado. E a coisa, a gente quer estabelecer o protagonismo, só que a gente esquece de tratar os nossos colaboradores como adultos. Se quer protagonismo, ele tem que assumir isso. e ninguém vai aprender se ele ou ela não quiser. O querer, a motivação tem que vir de dentro daquela pessoa. Então, você pode mostrar os benefícios, pode mostrar o que for. Se a pessoa não quiser aprender, não vai acontecer. Agora, eu queria voltar um pouco quando você falou o seguinte, não adianta só disponibilizar um monte de curso na plataforma, tudo mais. Uma analogia que eu falo muito que é o seguinte, às vezes eu vou ver Netflix, eu gasto mais tempo tentando escolher a série. Sou eu esse. Direto. E eu tenho um problema pior, eu fico 15 minutos tentando escolher alguma coisa, eu descubro que, eu não fico olhando, olhando, eu fico cansado com aquilo, eu desligo a TV. Desliga a TV. Aí você fica vindo um monte de trailer e depois de 20 minutos você para e diz, não, vou fazer outra coisa, vou ficar no Instagram. É muita coisa, é muita oferta. A analogia disso vai para o LMS também. Só disponibilizar o exemplo que a gente dá, a nossa plataforma Learning Flix, que é fantástica, todo o nosso catálogo que é maravilhoso, provavelmente as pessoas não vão fazer. Você tem que dar direcionamento. Agora, se o Nilson falar para mim, Richard, você viu o Breaking Bad, você viu, sei lá, Yellowstone, você viu, cara, é fantástico. Primeira coisa que eu vou fazer, opa, essa aqui está na minha lista, nem trailer eu vou ver, eu vou começar a ver. O RH tem que ter um pouco esse papel de ser o que vai dar as dicas do que ele tem que fazer. Na empresa de tecnologia que eu passei também, na Capgemini, tinha um produto, um super produto de engajamento com a sociedade que era de formar pessoas em tecnologia, porque a gente sabe que tem escassez, então a empresa formava e contratava depois, essas pessoas para estar com a gente. E aí, olha que interessante que tem super a ver com isso que a gente falou do Game of Thrones. Sempre quando eu vou assistir um filme, porque a gente tem, são muitos estímulos, são muitas informações disponíveis. Eu sempre assisto a Isabela Boscov, no YouTube, porque ela é crítica de cinema, e ela vai recomendando os filmes que ela vê, que ela gostou. Normalmente, os filmes que ela gosta, eu costumo gostar. Então, eu já penso, ela já é uma referência, é uma pessoa que eu confio, e eu já vou direto, isso me ajuda a ser mais assertiva. Nessa estratégia, a gente colocou pessoas que tinham participado desse programa para falar sobre o programa, mas não só pessoas que participaram, mas lideranças também. Por quê? É a recomendação dessa liderança que tem credibilidade, que as pessoas conhecem, que as pessoas confiam, recomendando um treinamento, uma capacitação, para que as outras também possam participar ali. Então, eu acho que tem esse olhar, de como é um engajamento, é uma ação. Quase a famosa indicação, é uma boca a boca ali, mas você está fazendo de forma intencional. Você está gerando ele, e fazendo pessoas recomendarem ali o treinamento. Vamos aqui para, a gente está acabando aqui, chegando no final, eu queria trazer um pouco, falar de futuro. Legal. O que você vê de novas tendências, todo mundo falando de inteligência artificial, como que esses novos formatos, tecnologia, inteligência artificial, pode também contribuir para aumentar o engajamento? Eu ia falar que, para mim, tendência de futuro é IA, 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 a gente já sabe que é isso, né? Mas tentando ir por um outro caminho também, eu vejo ações muito práticas, a gente pode usar IA no dia a dia, quando você tem o desafio das línguas, das múltiplas línguas, de ser um curso global. Você conseguir traduzir com muito mais rapidez, com muito mais fluidez, com uma IA, é um ganho, não só financeiro, mas de tempo, de qualidade daquilo que está sendo entregue. Então, assim, para mim, esse já é um caminho. A produção, às vezes, de conteúdos, que pode ser ali uma gamificação mais rapidinha, utilizando o chat GPT, é super possível, eu acho que a tendência é essa. Mas, para isso, a gente precisa entender que nem tudo precisa ser super produção. que a gente também tem que dar escalabilidade para aquilo que a gente faz. Tem que ser um conteúdo rápido, tem que ser um conteúdo que as pessoas se identifiquem. Então, assim, a IA, para mim, está muito nesse lugar das ferramentas também, mas, principalmente, para mim, é na análise de dados. Então, como que a gente utiliza a IA, é o que o Instagram faz com a gente, é o que o TikTok faz com a gente. É o algoritmo, para poder saber o que está funcionando e o que não. E como que a gente utiliza essa IA, por exemplo, para a gente ler ali o nosso banco interno de pessoas. Perfeito. Quem é essa pessoa? Qual é o currículo dela? O que ela, de repente, tem dentro do PDI? O que ela já foi mapeada dentro da organização? E a gente poder fazer, aí sim, personalização. Parece que uma coisa de aprendizagem, né? Personalizado. Exatamente. É uma gestão de conhecimento, mas é individualizado. Individualizado. E customizado da forma correta, porque é impossível a gente customizar para 70 mil pessoas o que cada um vai fazer. Mas a IA, ela pode fazer isso. Ela permite que a gente faça isso. Chega nesse nível, né? Chega nesse nível, exatamente. É engraçado que, assim, a gente vem trabalhando com IA mais ou menos um ano. Foi mais ou menos um ano atrás que a gente começou. A gente lançou os nossos primeiros produtos de IA no CBTD em junho do ano passado. E de lá para cá, eu acho que não tem nenhum projeto que não tenha alguma coisa de IA. E aí, quando a gente olha para IA, tem dois grandes campos. Você trouxe análise de dados, que eu acho que é um terceiro, mas queria focar em dois. Um que é produção de conteúdo. Hoje em dia, produção de conteúdo via chat EPT, produção de vídeos, narração, tradução, correção ortográfica, qualquer coisa hoje em dia, legendagem. É, os vídeos de avatar, vozes, né? Poxa, você lembra que, assim, um ano atrás, como que era fazer legenda? Era alguém botar um headphone, ouvir e transcrever e sincronizar. Hoje em dia, você faz isso em 30 segundos. É, a IA já dá um combate de 95% do esforço e depois você só vem uma intervenção humana fazendo os pequenos, refinando, né? Eu lembro, assim, a gente gastava muito dinheiro com narração. A gente fazia, contratava locução, né? Entrava em estúdio para gravar, gravar qualquer tipo de locução. Hoje em dia, porque se a pessoa errou alguma coisa, de repente o cliente não aprovou, você tem que voltar e regravar. Se mudar, né? Às vezes nem errou, mas se mudar. Poxa do tom de voz, por exemplo. Mas ao invés de dinamismo mesmo, o conteúdo mudou. É, eu estou trazendo alguma coisa regulatória, mas eu olhei, aí tem que regravar. Conforme o diretor tal falou e o diretor tal saiu. E aí? Acabou. Acabou, tem que regravar. Então, a gente vem usando muito nessa parte de produção de conteúdo. Hoje, qualquer curso nosso, às vezes o cliente nem sabe, mas a gente usou em alguma coisinha ali para melhorar. Pode ser na revisão, pode ser na... O que for. E outra vertente forte que a gente tem visto são as ferramentas, principalmente os assistentes de aprendizagem. O tutor de aprendizagem. Que é o tutor. Então, uma coisa que o RH, ele tem uma dificuldade, que é o seguinte, você lança um curso sobre compliance, sobre treinamento técnico, NR, seja o que for, um treinamento de produto, vendas, e a pessoa está lá na ponta e ele tem uma dúvida. Para quem que ele pergunta? Hoje é ninguém. Hoje em dia, o curso é assíncrono e você não tem o que fazer. Então, a gente tem trazido muito assistentes de aprendizagem e fica lá uma coisa, tem dúvida, pergunte para a Judy, que é a nossa assistente. E aí, a gente começa a ter essa interação com a pessoa sobre o conteúdo, trazendo dados para o RH para saber essas são as dúvidas que estão acontecendo na ponta, talvez valha a pena reforçar um outro conteúdo sobre isso. Então, isso aí está mudando o paradigma de aprendizagem. A gente fala muito que a gente está saindo do modelo que é just in time, desculpe, just in case, que é o seguinte, eu ensino, 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 para que algum mundo, se ele tiver aquela necessidade. Exatamente, para caso ele precise daquele conteúdo, eu consigo entregar, eu já ensinei e ele sabe. Agora, o modelo está sendo outro, está indo para just in time, ou seja, o momento que ele precisa, ele tira dúvida. Eu me lembro que a gente estava com uma grande empresa do setor automotivo e a empresa falou o seguinte, eu tenho um desafio esse ano de fazer 13 lançamentos de carro, 13. Agora, imagina se tem que ser tudo, motor, pneu, produto, velocidade, tudo sobre 13 carros diferentes. É impossível, eu não consigo que o meu vendedor saiba isso. E a gente mudou a estratégia, então vamos pensar o seguinte, como que a gente traz o básico necessário e o resto é tudo chat e ele interagindo. Então eu vejo esses pilares de mudança de paradigmas de aprendizagem que aí você aumenta o engajamento, volta para o engajamento. E faz uma gestão de conhecimento, que é algo que está muito, muito quente, eu acho que voltou a ficar muito quente em grandes empresas de operadoras. Então, olha que interessante você ter essa possibilidade de fazer a gestão de conhecimento da sua organização também por meio de um chat, por meio de interação. Então isso é muito bacana. E por trás disso tudo é o traqueamento, porque para quem está assistindo a gente, eu adoraria falar assim, engajamento existe uma solução, é a bala de prata, faça isso. Não, até pelo nosso papo aqui você vê que são várias estratégias diferentes, várias boas práticas que você pode implementar para aumentar o engajamento. Só que no final do dia a gente percebe que para ganhar essa batalha do engajamento é muito você olhar para os dados, você falou isso, análise de dados. Então você provavelmente, eu tenho uma frase que eu tenho falado muito que é, pessoas diferentes precisam de estímulos diferentes. Então se você tentar uma única coisa para um grupo grande de pessoas, provavelmente você vai atingir, sei lá, 50%, 60%, tá bom. Aí a análise de dados ela te ajuda, como é que eu chego nos outros 40? O que que faltou? Ah, então eu usei muito estímulo visual, talvez eu vou fazer a sustentação usando podcast, vou fazer recorte, aí eu vou para o auditivo, ah, é legal, não peguei os 40, mas já subi para 75, né, e agora faltam 25. Então o engajamento ele faz parte de uma coisa que você, é teste de hipótese, né, então será que se eu fizer com esse novo formato e dessa forma eu vou conseguir engajar mais? Aí você testa. Se deu certo, continua, se não deu certo, testa outra hipótese e assim você fica, quase que assim, um antigo ciclo PDCA, né, então faz alguma coisa, testa a hipótese, verifica o dado, ah, o dado está respondendo melhor, né, melhorou o engajamento? Se sim, maravilha, se está no caminho certo, né, se não testa outra hipótese e assim você fica num ciclo, né, onde você está com, o que você não pode é não olhar para os dados ou não buscar essa referência, né, e agora a inteligência artificial e é por isso que eu estou falando tudo isso, né, é porque a inteligência artificial vai ajudar muito a gente no traqueamento do que foi feito, até onde foi, muita taxa de evasão num determinado momento ali de um treinamento, pô, o que está acontecendo aqui, né, e aí trabalhar com essas hipóteses para melhorar, né. E acho que tem um lugar só para encerrar que eu sei que o nosso tempo está acabando, mas da gente também ali, das empresas em si, elas também estarem dispostas a aprender, porque vocês também estão numa jornada de aprendizado, todo mundo está numa jornada de aprendizado com o IA, é muito novo, é muito recente, então a gente tem que estar disposto também a estar junto aprendendo, porque ainda está numa fase muito de customização, de entender, de empreender, é muito novo no mundo inteiro, eu sei porque a gente está pesquisando muito sobre isso, a gente tem conversado muito sobre isso também, então, abertura para o aprendizado eu acho que é o momento, se a gente está falando de aprendizado há 15, 20, 30, 40 anos, acho que nunca foi tão verdadeiro como agora. E isso é a provocação para a área de T&D, porque muitas vezes T&D busca ensinar tudo para a empresa, mas não busca se desenvolver na área de T&D, né? Perfeito. Então, primeiro, dando os parabéns de quem está aqui assistindo, parabéns, você já está aberto e está aberto a aprender, você está aqui com a gente e você já está aprendendo. E bem ou mal, alguma coisa a gente fez certo, porque a pessoa está engajada até o final. Exatamente. Muito bom. E uma última dica para a gente encerrar aqui, você acha que poderia ajudar quem está lá preso no dia a dia, vendo os números do LMS com treinamento assíncrono, não engajando, treinamento online não engajando, o treinamento presencial com no show alto, pessoal, se isso está acontecendo, fique tranquilo, isso não acontece só lá na América do Norte. É famoso, é raro, mas acontece, só aconteceu em um país da América do Norte, mas acontece. Isso acontece. O que você traz de um último insight aí? Uma dica de ouro aí. Algo que a gente está fazendo bastante agora é essa exploração do público. Então, assim, a gente tem olhado muito para o design thinking com esse outro formato, de explorar, de entender as dores, de ir profundamente e realmente naquilo que a gente precisa atacar, principalmente para entender quais são os canais que essa pessoa quer ser acionada. É um e-mail? É realmente um online? Ou é um WhatsApp? A gente precisa fazer essa pesquisa, que é uma pesquisa muitas vezes de persona, mas não só isso, é uma pesquisa de momento de carreira, onde essa pessoa está. Então, para mim, a dica que é algo que a gente está apostando, e pode ser que daqui a dois meses a gente volte aqui e fale a outra coisa, é essa pesquisa profunda mesmo de quem é o seu público-alvo e como que a gente vai engajar essas pessoas. Eu acho que está no momento de não só a gente ir na busca das melhores ferramentas, isso vai nos ajudar a fazer a melhor entrega, mas vamos dar esse passo do Comece Pelo Porquê? Comece Pelo Porquê, é bom para a bocação. Vamos entender isso. Um bom exemplo disso, para quem não sabe, a Revo tem um podcast agora, que se chama RevoCast, é um podcast que a gente chama que é podcast dos bastidores, a gente traz pessoas, como a Suzane, com outras pessoas, para contar os bastidores por trás do projeto. E o próprio podcast tem a metodologia PBL, que a gente traz, que é tudo baseado em case, então a gente pega um case e mergulha de início ao fim. E aí por que estou falando isso? O ponto que você falou de ir para a ponta e investigar foi muito o que o Luiz da Seguros Unimed falou. Ele tinha um projeto de onboard, precisava capacitar 5 mil corretores no Brasil inteiro e ele tinha uma lista de coisas que ele queria falar. Só que em vez dele falar, vou falar isso, 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 ele pegou cada item da lista dele, foi para a ponta, entendeu como que aquilo acontecia na prática, usava histórias de cada pessoa em cada cidade para compor o roteiro do que ele queria trazer. Então foi totalmente invertido, 100% baseado em conteúdo da ponta, porque ele queria mudar abundância de comportamentos e trazer isso daí. Então eu vejo muito isso, está muito em voga, a gente tem ouvido muito isso dos nossos clientes. É, respeitar o público. Então a gente está no caminho certo. Tá, não, é. E o que você está falando é respeitar, assim, qual que é a rotina do público-alvo, né? Quem vai receber esse treinamento? Eu entendo a rotina dele, eu entendo o melhor formato para atender a realidade daquele público e tudo envolve o que o Richard está trazendo. Escutar muito, saber o que ele está tendo desafio na ponta e só o fato de você escutar e levar para a solução, isso já é por natureza engajador. Porque a pessoa quando vê, ela fala, Ela se envolve na construção. Ela se envolve na construção, então ela fala assim, ó, a minha história está ali. A minha história está ali. Foi feito para mim. Foi feito para mim. A pessoa se enxerga. Exatamente. Muito legal. Nossa, que aula isso aqui. Adorei, Suzane. Muito obrigado, viu? Gostei bastante. Queria agradecer o seu tempo, a dedicação e tenho certeza que se a gente voltar daqui um ano, a gente vai ter muito mais para aprofundar e para explorar. Obrigada, pessoal, pelo convite. Foi um prazer. Aprendi muito também aqui com vocês hoje. Estou aqui pensando, fervilhando para ir para o celular para anotar umas dicas aí. Vai estar gravado. Você vai assistir o replay. Boa, vou assistir o replay. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Ficou aqui com a gente também. Está ótimo. Nilson, obrigado aí. Ah, Suzane, se alguém quiser te encontrar, pode me encontrar ali no LinkedIn, Suzane Kovacs. Então, a gente se conecta por lá, pode mandar mensagem, costumo responder rápido, então, a gente vai trocando por lá. Perfeito. Nilson, seu arroba de novo. Eu já falei, arroba nil__figueiredo no Instagram ou nilsonfigueiredo no LinkedIn, para quem quiser trocar no LinkedIn também. E o meu, arroba richardoshow. Espero que a gente possa interagir por lá. Muito obrigado. Bom dia a todos. Boa semana. Bom dia, pessoal. E bora aumentar o engajamento nos cursos lá. Bora aumentar o engajamento. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.